Música Ser ambicioso é uma característica boa ou ruim? A ambição pode ser positiva ou negativa na minha vida. Pois é, hoje o assunto que eu trago aqui divide opiniões. Tem muita polêmica, mas é interessante sabermos separar e ver qual o caminho que eu quero seguir e traçar na minha vida. Eu busco uma disputa ou eu busco uma conquista? A ambição é algo que vivenciamos em nosso cotidiano, mas até onde eu acho que posso chegar até lá? Ou não chegar até onde eu posso sustentar minha vontade e meus desejos de busca? Mas é claro, antes de iniciarmos aqui o nosso papo legal, eu quero te dar boas-vindas aqui no canal. O meu nome é Daniela e já te agradeço por estar aqui de verdade. O meu muito obrigada! Hoje o assunto que iremos abordar foi uma sugestão muito bacana e curiosa de uma grande amiga minha, onde eu achei muito interessante trazer aqui para o canal. Pois a cada canto que vamos está lá a disputa e a concorrência para essa tão temida ambição. E até onde isso pode fazer bem para a minha vida ou mal, gente? Então começamos com o significado da palavra ambição. O que é? Forte desejo de poder ou riquezas? Honras ou glórias? Cobiça? Cubidez? Anseio de alcançar determinado objetivo de obter sucesso? Aspiração ou pretensão? Ou se preferir, podemos destacar como desejo sem medida pelo poder, pelo dinheiro, bens materiais, glórias, cobiça, entre muitas e muitas outras coisas. Uma ambição que não te deixa pensar direito, né? Obstinação intensa para conseguir determinado propósito. Vontade de alcançar sucesso, gente. Pois é, ambição é uma palavra que tem sentidos diferentes. É claro, sobre o ponto de vista pessoal que cada ser humano tem, né? No seu propósito de vida e na sua vontade. Quando trazemos essa ideia como uma forma positiva, que possa somar algo, né? Que me trará o retorno que eu busco. De forma limpa, justo, justa, né? Eu, na minha humilde opinião, digo que até vale a pena, gente. É bacana traçar um caminho, né? Em busca dos seus sonhos, foco, meta, determinação. Porque ser ambicioso é ter um forte desejo de transformá-lo em uma meta de vida. Criando planos e estratégias para chegar até lá, sabe? Também trata-se de ter uma autoestima fortíssima, né? E acreditar que você pode chegar onde você quiser, usando seus próprios meios, como esforço, dedicação e atingir os seus objetivos. Afinal, é um ponto importantíssimo que se torna uma ambição positiva. Onde todos os meios que eu focar não prejudiquem a integridade e nem a vida de ninguém. E quando essa busca pela ambição é vista em um âmbito negativo, o que podemos pensar ou opinar sobre isso? Já que ser ambicioso pode ser, sim, um assunto bem polêmico. Cheio de prós e contras. E um assunto que dá muito pano pra manga, como dizia a minha querida vozinha. Mas sabemos que a ambição, no âmbito negativo, é aquela excessiva. Aquela sem limites. Essa, com certeza, pode ser, sim, algo ruim. Ruim. Digamos, aquela pessoa ambiciosa que se torna egoísta. Só pensa nela. No que ela pode conseguir às custas dos outros. Na inveja sobre o outro, né? Ela se transforma, sim, numa pessoa gananciosa que está disposta a passar por cima de tudo e de todos. Pra obter dinheiro, poder, ter o objetivo que vai beneficiar a si próprio. Aquela pessoa que quer ter vantagem a todo custo. E sabemos que hoje em dia é o que mais acontece, né? É o que a gente mais vê por aí. Aquelas pessoas tóxicas, né? Que semeiam intriga, discórdia por onde passam. Seja no trabalho, nas amizades por interesse, no seu convívio social, por prestígio e por ganhar algum privilégio. Em cima de qualquer oportunidade de interesse. Que surgir pra esse ambicioso do mal. É claro, aquele que diz gostar de você, mas na verdade quer te sugar a qualquer custo pra se promover. Não é fácil não, viu, gente? E você conhece alguém assim? Já conviveu com alguém assim? Ou convive com alguém assim? Aquele ambicioso que só enxerga, né? O próprio umbego. Me conta aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber. E afinal, será aquele que vale a pena mesmo ser ambicioso, levando por qualquer custo, né? Passar por cima de tudo e de todos para conseguir alcançar o que eu quero pra minha vida? Ter ganância a qualquer preço? Pois é, gente. Pra mim, o sol brilha pra todos, né? Brilha, brilha. Então vamos usar a ambição a favor do bem, não é mesmo? Como expressa muito bem Mário Sérgio Cortella, nesse trecho que eu vou dizer aqui, exatamente assim. Ambiciosa é a pessoa que quer mais. Gananciosa é a pessoa que só quer pra si. Lembre-se, você é quem escolhe o jeito que você quer viver, sonhando ou realizando. A escolha e o sonho são somente seus e de mais ninguém. Você pode ser ambicioso, construindo e batalhando por uma vida próspera, né? E abundante. Que possa construir uma família saudável, um trabalho digno, uma reserva financeira, a realização de uma viagem, dos seus sonhos, de conseguir seu próprio carro, sua própria casa própria, seus estudos, enfim, do que você quer pra sua vida. Essa que é somente sua vida e de mais ninguém. Mas que você faça sem prejudicar ninguém. Que alimente sua ambição em busca de algo melhor pra sua vida. Em que você pare e pense o quanto valeu a pena, né? O seu esforço pra chegar até onde você sonhou chegar. Aquela vida, né? Aquela vinda que vem com honestidade, de caráter e princípios. Que os seus alicerces, né? Que a sua família sustentou pra você na sua educação. Pra ser um grande homem, uma grande mulher do bem. Os ambiciosos agem para que seus sonhos aconteçam. Eles focam e realizam. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se puderem, deixa seu like, né? Inscreva no canal e deixe uma sugestão de tema aqui. Que será muito bem-vindo. Eu adoro desafios, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Beijos, tchau. Sejam ambiciosos em busca do bem. Pra sua vida, pra sua conquista. Sem pisar em ninguém. Tchau.